E vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 811. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 778. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 733. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 646. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em R$ 187,10. Já o café conilom, bica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 618 a saca.